Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ponto gatilho, no caso os trigger points e os tender points, que são os pontos sensíveis que os pacientes apresentam. Qual a diferença clínica entre eles? O que acontece realmente? O trigger point ou ponto gatilho, ele nada mais é que uma banda de tensão na fibra muscular. Então o paciente ele apresenta na fibra muscular uma região onde tem uma banda de tensão que quando palpada, quando comprimida essa banda, ela dispara uma dor numa região à distância, que não corresponde a nenhum dermátomo, a nenhum miótomo, enfim. Não tem nenhuma correlação clínica específica. Somente ali é uma banda de tensão que quando palpada, quando comprimida, ela gera uma dor à distância. As suas causas geralmente são mecânicas e emocionais. Isso gera essa banda de tensão. No caso, os tender points, eles são pontos sensíveis à palpação, porém a dor é local, ela não é referida, ela não irradia para uma outra região. E é muito comum nos nossos pacientes, é frequente nos nossos pacientes com fibromialgia, um quadro de uma doença geomatológica, que já são pontos pré-determinados espalhados pelo corpo do paciente. Então, trigger point, pontos gatilhos, são bandas de tensão que irradiam dor. Os tender points, não. Os tender points são pontos sensíveis à palpação, porém de dor local. Ok?